Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom meus amores? Meus amores, né, e hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dica pra vocês O que eu vou fazendo, tá bom? Ignora os cachorros latindo lá na rua, ó Tá certo? Então meus amores, é dez seis e pouco da manhã, né Dez cedinho, meu esposo acabou de deixar a Luísa no colégio Porque como eu falei pra vocês, né Tipo, é uma semana tava, outra semana é outra série, assim por diante Entendeu? Vai, toda semana é uma série diferente Então já começou as aulas da Luísa, começou ontem, segunda, né Aí ele já foi deixar ela, aí eu vou buscar, né E é isso gente, o que eu vou fazendo aqui eu vou gravando pra vocês Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá certo gente? Eu vou pedir pra vocês, é... Me sigam lá no meu Instagram, que eu sempre deixo passando aqui Deixo na descrição do vídeo também, certo? E é isso Meus amores, eu cheguei agora, né Eu fui no colégio pegar a Luísa, né Gente, a Isabelinha tá doente, minha Isabelinha, gente Amanheceu com febre, esquemando de febre, entendeu? Chatinha que só ela Vamos mostrar ela, porque ela tá só de calcinha aqui na cama Minha neguinha, gente Meus amores, e hoje, né, eu disse que ia gravar um pouquinho Um pouquinho do meu dia pra vocês, mas eu e meu esposo decidimos aqui, né Mudar, fazer uma mudança total aqui no quarto Ah, Regiane, não fica mudando essa triliche que vai ficar mole Gente, como eu vou falar pra vocês de novo Eu e meu esposo levanta essa triliche, a gente não sai arrastando Entendeu, amor? Eles pensam que a gente sai arrastando a triliche Entendeu? Aí a gente levanta e bota no canto que a gente quer Aí, gente, muitas pessoas estavam dizendo assim Regiane, tira essa triliche perto do banheiro Né, porque, gente, parando pra pensar Eu falei até pra vocês Que não ia sair daqui, mas parando pra pensar Fica um pouco ruim assim Né, tá muito próximo ao banheiro Entendeu? Fica... A gente que vive aqui, a gente sabe, né Que fica ruim Aí o que é que a gente vai fazer? Meu esposo colocou os pés da TV Né É, a gente vai colocar a TV em cima da conda Vamos colocar a triliche lá onde era a TV Vamos colocar uma cortina na parede onde era a TV Por que que a gente vai colocar a cortina? Porque tá ligado o wi-fi Tem tomada, então com a cortina, né Já que o Tavo dorme em cima Aí não tem perigo pra ele, né Vamos colocar a cortina Aí nós vamos... Eu vou ajeitar aqui e vocês vão vendo, tá bom? Aqui, meus amores Olha, ele colocou os pés da TV, ó Tá vendo? Aí, gente Como vocês tão vendo Ela fica perto do banheiro Ela tem lixo, ó Entendeu? Aí nós vamos tirar ela Vamos colocar a TV aqui em cima da conda Eu vou tirar essa conda aqui Entendeu? E colocar aqui com a TV Que aqui tem tomada E a extensão que tava ali, né Eu puxei pra cá Entendeu? Aí, meus amores Não vou colocar a cortina, não Entendeu? Não vou colocar a cortina, não Eu sabia que tá aqui mesmo Certo? Ele vai agora tirar nessa conda daqui E a TV vai ficar em cima daquela ali Que ele vai colocar pra cá Vai, amor Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Se você quiser me, eu acredito que há um simples remédio Nós não precisamos de um miracle Eu acho que já vimos, eu só vou fazer a call Eu vou correr, eu não precisamos de um miracle É incondicional, eu só vou fazer a call E eu vou fazer a call Eu vou correr, eu vou correr, eu não precisamos de um miracle É incondicional, eu só vou fazer a call E eu vou fazer a call Eu vou correr, eu vou correr In a miracle Oh, you open up a world behind the stars Oh, you make me see the things I never saw Pronto, meus amores, ó Coloquei essa cômoda pra cá, ó A cama pra cá Não vou mostrar muito, que ainda vou varrer Aí a TV eu coloquei aqui, ó Na cômoda Tá dormindo, eu coloquei bem aqui, gente, ó Pra ficar ventilado pra eles Da Isabelle também eu troquei a coxa E do Tavo, vou deixar essa aqui É uma capa de cama, tá certo? Aí agora eu vou dar uma varrida aqui, ó E passar o pano também, tá bom? Aí quando terminar, eu acho que o pano ficou pra vocês Meus amores Mas varridinho, ó Entendeu? Aí eu não vou mostrar a cama, sim, gente Que a Isabelle tá sem brusinha Vou dobrar essas roupas aqui, ó Agora Mas tá bem varridinho Aí eu vou passar um paninho aqui Desinfetante Luiz tá ali, ó Põe no lixo pra mim Que eu pedi Mas tá perfeito, gente Quando ficar tudo arrumadinho Eu volto com vocês, tá bom? Tchau 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 Meus amores Meus amores Eu finalizei aqui, tá bom? Eu não lavei o chão Porque O carro tá trilhista Dos meninos, né? Eu não quero molhar Por isso que eu não lavei o chão Toda vida eu só varro e passo pano Vou mostrar aqui pra vocês Como foi que ficou, tá bom? Ah, eu não coloquei a costina, gente Porque a gente não tinha prego aqui Tá certo? Eu disse que ia colocar Mas a gente não achou nenhum prego Aí vai ficar sem costina mesmo, tá certo? E aí, meus amores Ó, entrando aqui, ó Vou deixar a trilhista aqui de frente Pra poder dar um vento, né? E fica longe do banheiro, né? Por causa da água, tá certo? O meu esposo fez o batente Mas mesmo assim Ainda respingava Quando a gente tava lavando o banheiro E tudo mais Às vezes o menino saia É... Molhado E acabava molhando o chão Aí eu tinha medo Aí eu tirei Aí coloquei a trilhista aqui, ó Vou mostrar pra vocês daqui, ó Dá pra abrir a porta de boa Aí eu ia colocar a costina ali Mas não tinha prego Talvez se eu comprar aqui Pra amanhã eu coloque a costina Tá bom? Mas ficou assim, ó Quando vocês viram, né? Arrumei a cama da Isabela de baixo Tá tudo organizado Ó Tá bom? Aí virando pra cá, gente Tá o ventilador, ó Aí aqui é a nossa cama Tem a nossa cama aqui Ó Bem arrumadinha Tá bom? Ó Aí, meus amores Virando pra cá, ó Deixei a cômoda deles Né, ó Bem limpinha Lipei Aí coloquei a mochila deles ali Tá certo? Ventilador Aqui eu coloquei esse paninho Aí aqui, gente, ó Tá a minha cômoda, né? Minha e meu esposo Aí eu coloquei a TV Aqui em cima, ó Pra vocês acharem Achei bom, gente Ficou perfeito Aí a extensão Coloquei nessa parte aqui, ó Liguei o roteador ali Retirei daqui Por causa da tomada do menino, né? Coloquei pra ali, ó Tá certo? Ó, mas tá tudo organizadinho Falta só colocar a costina Pra tampar isso aqui, ó Tá bom? Mas eu vou colocar Eu só quero botar a costina, gente Pra tampar esse painelzinho aqui Entendeu? Por isso que eu quero colocar Eu acho que a mãe daqui Pra manucar uns pré Pra colocar a costina Tá bom? E ficou assim, meus amores O quarto Bem organizado, ó Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Tá certo? Ficou bem Eu achei que ficou melhor assim, gente Ó Ficou melhor Certo? Meus amores Esse foi o vídeo Como vocês viram aí, ó Tudo organizadinho Tudo limpinho, gente É... Sei que muita gente vai falar Regiane Não fica mudando Essa trilha de lugar Eu sei Vocês É... Eu gosto, né Que vocês falem Assim, essas coisas Mas, meus amores É... E também Muita gente comentou Regiane, não tá legal Essa trilha de perto do banheiro Aí eu olhando bem assim, gente Não tava legal mesmo Tá certo? Tava pra subir Tinha que subir na minha cama Isso não é problema, né Mas era direto Descendo e subindo Assim, subindo E... Assim, quando abri a cama Da Isabelle de baixo É vento, viu, gente Quando abri a cama Da Isabelle de baixo Quando a gente ia pro banheiro De madrugada, né A gente tinha que passar por cima Assim, pra não pisar na cama dela Porque ficava assim É... Assim, né Na porta do banheiro Aí eu não, amor Vou tirar a trilha de daqui Vamos tirar a TV dali Colocar os pés da TV Colocar a trilha de lá Nossa cama aqui E que tá bom, gente Pés da janela, ó A TV ali, meus amores Dá pra gente assistir filme de boa Ó, fica de frente com a cama Cês tão vendo, ó A trilha de ali Tá ótima Aquela parede ali Não é quente Porque tem uma casa do lado Então não pega sol Né E é isso, gente Não fica muito quente pra eles Né E essa parede aqui já fica A parede mesmo que fogo Porque aqui não tem casa Aí fica o sol Todo dia na parede Aí eles podem deitar de dia Ou abrir a porta Né Essa porta fica aberta Corre um ventinho pra eles Ficou ótimo Tá bom E é isso, meus amores É E E eu também, gente Eu gosto, sabe Eu gosto muito assim De tá modificando minha casa Deixando Mantendo sempre do melhor possível Gosto sempre de tá Ajetando a coisa aqui Outra ali Deixar do jeito assim Que eu gosto Entendeu E os meninos também Gostaram muito da cama ali Tá certo, gente É bom, gente Tá bom, gente Eu tô com essa cara aqui De sono, gente Todo dia eu tô me acordando cedo, né É, pra deixar o menino no colégio Cinco e quarenta Eu me levanto todo dia E não durmo de tarde, viu Eu não consigo dormir de tarde De jeito nenhum E pra completar, gente A Isabela tá doente Amanheceu hoje com febre Direto sentindo febre Aí eu tô dando de pirão Ela já passou já Tô dando de pirão Na ela, né E eu tô com sono Mas não consigo dormir Vocês acreditam? Não consigo dormir De jeito nenhum Deito pra assistir filme Mas também quando é De noite assim Depois que eu dou a janta dele Se eu me deitar Eu durmo Pra mim assistir um filme Eu tenho que assistir sentada Porque se eu me deitar Pra assistir um filme Sete horas, oito horas Eu durmo Entendeu? Aí Por isso que eu tô com essa vista Assim, ó É sono demais Sono demais Entendeu? Pois é, meus amores Vou finalizar o vídeo Por aqui, tá certo? Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver gostado Meus amores Não esqueça de deixar O like de vocês Que é muito importante E eu queria dizer Pra vocês também Que o YouTube Não tá recomendando Todo mundo os vídeos, né Então vou pedir Pra vocês se inscrever E ativar o sininho Em todas Pra sempre Quando eu postar vídeo Chegar a notificação E desse lado de vocês Em primeira mão Tá certo? Beijo E até o próximo vídeo